está chegando na nossa sala de bate-papo diretamente dos estudos de imersão para mais um papo de jaleco meu querido amigo professor Luiz muito obrigado é uma honra estar com você doutor Caio e com todos os nossos ouvintes nesse tão bem sucedido empreendimento que une todo o Brasil em prol das clínicas e do conhecimento científico vamos lá rapaz do céu que bagunça sonora que virou essa minha minha sala aqui de qualquer forma boa noite Brasil está no mara o papo de jaleco enfim vamos conversar com o professor Luiz Luizão como é que está Maceió está muito quente aí ou a coisa está está mais tranquila você deve estar sumando feito um louco aí por causa desse problema da conexão bem propício para as doenças tropicais que beleza que beleza nesse momento vinte horas e dezoito minutos horário de Brasília nós com um pequeno atraso devido a problemas de conexão diretamente da linda Maceió a capital do nordeste brasileiro para mim a cidade mais bonita do nordeste me perdoem as outras cidades mas Maceió eu tenho um carinho muito especial até porque tenho grandes amigos aí viu Luiz mas inclusive um grande amigo um amigo do coração mesmo doutor José Mendes Júnior que deve estar aí online com a gente acompanhando com certeza e já te já te fez um elogio aqui para mim via WhatsApp dizendo que a escolha foi muito boa e que com certeza o papo de jaleco será muito interessante segundo as palavras do meu querido amigo José Mendes Júnior bom pessoal está no ar o papo de jaleco as perguntas já podem começar vamos lá a pipocar aí no nosso chat enquanto isso eu vou fazendo aqui a primeira pergunta da noite para o meu querido amigo Luiz prisão vamos lá a gente a gente que está aqui no sul do Brasil não está muito acostumado aí com certos com certos problemas que vocês na região nas regiões principalmente norte e nordeste parte da região centro-oeste tem problemas muito complicados em relação a doenças tropicais isso é uma temática de extremo interesse nacional porque é óbvio que nós temos um país de dimensões continentais e esse país ele faz com que por exemplo motoristas de caminhão etc circulem pelo Brasil inteiro e eventualmente até aqui no sul que é a terra do frio mas nesse momento na faixa dos 30 graus já entrando o verão aqui na ilha de Santa Catarina também nessa terra um pouco mais fria mesmo assim eventualmente um laboratório acaba se defrontando com algumas alterações no hemograma que devem chamar a nossa atenção para que possamos então pensar em uma doença tropical você poderia listar por exemplo alguns pontos fundamentais do hemograma em relação às doenças tropicais que façam que a gente tenha certo digamos assim dispare o alarme observacional do analista clínico sim amigo com certeza você tocou um ponto muito importante que é que são as doenças tropicais que se locomovem né de acordo com com o Brasil e até muitas vezes no nordeste e o que acontece nós eu vou começar esse papo de jaleco comentando sobre uma doença específica muito comum aqui na nossa região nordeste a gente chama de leishmaniose visceral opa beleza vamos começar bem então vamos lá é uma doença que cursa muito com pancitopenia inicialmente ou citopenias periféricas quem não tem tanta experiência nessa nessa área ou também mesmo não mora na região norte ou nordeste pode se deparar com hemograma com citopenias e logo pensar em leucemias ou em outras outras condições simplesmente tendo a causa uma doença parasitária tropical então esse é o primeiro ponto que a gente pode conversar aqui sobre a leishmaniose visceral que faz muita leucopenia a gente vê vários casos aqui com 1.300 leucócitos com hemoglobina de 5 e também muitas vezes com 30 mil plaquetas e outro local se pensaria em outro tipo de doença mas aqui a gente sempre pensa em leishmaniose quando o paciente tem esplenomegalia e outras coisas E daria pra dizer, Luiz, que esse ponto que a leishmaniose tem algum alguma alteração pontual no hemograma que nos faça pensar imediatamente nela ou ela cai num lugar comum de outras doenças tropicais também? Como é que seria isso? Excelente pergunta, amigo Caio A leishmaniose vai cair num grupo enorme de doenças que se sobrepõem às doenças tropicais e infecciosas são doenças que custam com pancitopenia ou citopenias sem achado específico no sangue periférico Pois é uma doença que acomete a medula óssea as formas da mastigua vão proliferar na medula óssea e dificilmente vão ser vistos no sangue periférico Então, a gente vê muitos casos aqui de leishmaniose e que se sobrepõe às vezes com HIV ou o contrário HIV que faz pancitopenia Então, existe essa dificuldade que é as citopenias periféricas sem achados específicos Mas o meu conselho é que toda vez que se deparem com qualquer citopenia ou pancitopenia vá ao sangue periférico pesquisar seja a hora célula neoplásica seja a hora linfossatípicos ou mesmo outros hemoparasitas E quando ocorre esse tipo de suspeita clínica eu gosto muito, sabe Luiz de bater um pouco nessa tecla da origem do exame Muitas vezes a gente dentro do laboratório fica numa posição um tanto quanto cômoda recebendo solicitações de exame o tempo inteiro e a gente esquece de qual é o processo que gera uma requisição de exame que é exatamente o processo da análise clínica pelo médico e da necessidade de exames complementares para que ele possa fechar o diagnóstico dentro de uma, duas, três, quatro ou cinco hipóteses suspeitas clínicas por exemplo No caso da leishmaniose existe a questão clínica dela ela é diferenciada em relação a outras doenças tropicais eu quero dizer o seguinte para você por exemplo a dengue ela cai num certo lugar comum de uma gripe forte no começo isso eu digo como como primeiros sintomas a leishmaniose por exemplo tem algum ela tem algum algum aspecto clínico que é peculiar e que faça por exemplo o médico solicitar especificamente uma pesquisa de parasita sanguíneo ou normalmente ele recebe primeiro o hemograma alterado e aí então ele suspeita e solicita o exame como é que funciona na questão clínico-laboratorial essa doença tão importante aí na sua região Bem a pergunta foi excelente a leishmaniose ela cursa com a esplenomegalia volumosa então diante da esplenomegalia volumosa e de uma área endêmica o médico frequentemente solicita desde que você falou do hemograma pensando já em leishmaniose visceral que a gente chama de calazar aqui muito comum em crianças ou jovens adolescentes que tem contato tanto com mosquito quanto cachorro que são os hospedeiros pode falar estou te ouvindo nós estamos com problemas técnicos da transmissão há um problema sério na internet hoje na cidade de Maceió ou pelo menos na região em que o nosso querido Luiz está falando porque realmente hoje foi difícil de conectar agora vamos aguardar aí o destrave de sua conexão no momento que ele estava falando de um assunto muito importante que é a questão do hospedeiro da leishmaniose as perguntas são sempre ligadas a essa curiosidade na verdade pessoal porque como trabalho eu por exemplo trabalho aqui no sul eu nunca tive um caso sequer de leishmaniose na minha rotina no laboratório não quero dizer para vocês que nenhum laboratório do sul precisa eventualmente fazer diagnóstico laboratorial de leishmaniose mas no meu caso eu na minha prática em quase 25 anos de estrada nunca vi nunca acompanhei nunca vi um caso de leishmaniose fui acompanhar quando eu estava fazendo a minha jornada dentro do hospital Emílio Ribas em São Paulo aí sim a gente via absolutamente de tudo mas seria muito bom que vocês começassem a participar aí no chat já colocando a experiência de vocês com doenças tropicais perguntas que vocês tenham a respeito de alterações no hemograma importantes nessas doenças tropicais para que a hora que o professor voltar a gente já reiniciar a nossa conversa aqui ok? vamos lá nesse momento 20 horas 27 minutos horário de Brasília eu já vou dar um olá aqui para alguns que já entraram estão aqui no nosso chat boa noite Fábio boa noite Janara boa noite Ana Santos boa noite quem mais aqui Eduardo Fenilli meu querido amigo Marcos Alves Juliana Fátima o Leonardo está aí também o Hélder grande Hélder Fortes o Hélder dos grupos ACB sempre nos dando essa força grande Hélder que figura gente fina Luiz Antônio Dóris grande Luiz Antônio homem de Goiás domina a região do Cerrado que beleza todo o Cerrado representado aqui pelo Dóris o Marcos também está aqui de Matosinho e a gente segue aqui aguardando a resolução do problema de conexão por parte do nosso convidado de hoje para que a gente a gente continue a nossa conversa doutor Luiz Antônio Calheiros Luiz Arthur Calheiros desculpem está aqui conosco hoje ou pelo menos tentando estar nesse momento vamos aguardar mais um pouco curiosamente nós temos a conexão dele mas a imagem dele sumiu está aqui também a Tânia boa noite Tânia tudo bem pessoal de Minas Gerais pessoal do Mato Grosso do Sul o Hélder representando o Mato Grosso quem mais está aqui o Eduardo Fenilli Carioca que beleza muito legal estamos nesse momento aqui chegando a vamos ver aqui na nossa na nossa estatística 18 participantes nesse momento aqui na nossa sala de bate-papo aguardando ainda eu até vou fazer uma vou tentar um contato via o WhatsApp aqui com o professor estava transmitindo pelo celular olha vai que acabou a bateria eu sempre falo cara bateria de celular é um absurdo ela deveria durar muito e não dura nada quanto mais modernos os celulares menos duram as baterias vamos ver ele acabou de acessar aqui minha mensagem vamos aguardar aqui a resposta dele estamos aqui também com com o Diego Amaral boa noite Diego que beleza Fernando Gimenez boa noite Fernandão Mato Grosso cara deve ter muita coisa maluca aí no sangue né também de doenças tropicais a Luana Fernandes está aqui também de João Pessoa na Paraíba olha eu vou te falar viu Luana depois do congresso brasileiro que a João Pessoa essa região maravilhosa aí temos também a Cíntia Moreira aqui boa noite Cíntia e todo mundo se todo mundo pudesse se manifestar dizendo de onde está falando quem ainda não falou e agora o professor caiu o link dele caiu só estou eu aqui nesse momento plugado nessa sala de aula vamos tentar mais uma vez o contato aqui com com Luiz Antônio com Luiz Arthur Caio ô Luiz voltou Caio tem um problema aqui voltei então beleza está aparecendo só uma logomarca mas vamos seguindo assim mesmo não tem problema alô Luiz agora apareceu sua imagem agora agora apareceu sua imagem agora está legal veja vamos continuar do ponto em que nós paramos aqui então eu estava dizendo pessoal que nós estávamos falando no momento quando você ia começar a falar dos hospedeiros da leishmaniose etc da sintomatologia clínica e da suspeita clínica que leva o médico a solicitar uma pesquisa de parasita sanguínea vamos lá segue daí vamos seguir daqui o paciente com calazar leishmaniose visceral ele apresenta uma constante esplendomegalia certo e pela área endêmica isso leva o médico a suspeitar de calazar certo uma investigação conversa com o paciente ele faz uma conexão muito boa pelo menos o infectologista com o laboratório de análises clínicas disso o laboratório de antemão tem que conhecer que essas doenças elas cursam com panstopenia não é somente um paciente com leucemia aguda ou outra condição como lúpus ou HIV que cursa com essas doenças frente a isso nós temos hoje outra ferramenta que é um teste rápido para calazar para leishmaniose visceral e tergumentar então o laboratório ele consegue fechar tudo isso junto com a pesquisa da forma das mastigotas na medula óssea que é respondendo essa pergunta eu estou eu só vou fazer só um momentinho Luiz só um pouquinho eu quero fazer uma pergunta aqui para o para o pessoal aqui do chat ah tá a gente está te ouvindo curiosamente a gente está te ouvindo mas a gente não está vendo a tua imagem tá só para você eu estou vendo a tua imagem aqui dentro ah tá mas curiosamente eu não sei por que a gente não está vendo a tua imagem aqui no na transmissão mas vamos ver o que acontece durante aqui para ver se há uma alguma mudança deixa eu ver se eu consigo aqui pelo pelo painel de controle fazer alguma coisa porque ele disse que você para mim ele está dizendo que você está sem imagem tá então eu não sei se você bloqueou a tua imagem de alguma maneira aí tá enfim vamos seguir vamos continuar pode ir falando pode ir seguindo em relação a questão do hospedeiro vai lá tem um outro ponto importante que você abordou que são as aborvioses você tocou muito no ponto da dengue nós temos aqui surtos de dengue em 2016 teve um surto de dengue chikungunya e zika é outra condição que leva a conexão do laboratório clínico da análise clínica com o médico porque eu falo isso de grande escala a gente vê muitos pacientes inicialmente com a suspeita de dor articular febre e que chega no nosso hospital e que no hemograma nós vamos encontrar leucopenia muitas vezes às vezes desvia esquerda mas chama muita atenção agora nós estamos vamos lá é pela linfocitose e pelos linfocitos atípicos então nós temos casos aqui primeiro inicialmente um hemograma que tem uma plaquetopenia muitas vezes não tão acertuada certo porque a gente pensa na dengue e outras vezes com leucopenia lembrando que dengue não paciente com dengue comumente não se encontra anemia tem que se fechar isso aí não concentra o sangue esse é o grande achar vocês vão encontrar dengue com paciente com hematócto alto fora isso vale a pena também frente a doenças tropicais arboviroses leishmanioses nos trópicos pesquisar linfocitos atípicos essas doenças cursam muito com linfocitos atípicos então é outra área como dengue zika chikungunya no caso da zika nós fazemos teste rápido também é outra ferramenta que a gente tem aqui ok e como é que funciona isso quando você faz uma lâmina encontra algum achado desse você imediatamente usa o lado da imunologia também como auxiliar ou fica aguardando alguma solicitação de uma sonologia específica como é que funciona vou fazer uma pergunta mais ampla um pouco como é que funciona o dia a dia de um laboratório que trabalha com doenças tropicais quer dizer essa necessidade há uma necessidade sempre de solicitação médica ou em vários momentos vocês por si mesmos partem para algumas provas digamos extras dentro da própria rotina como é que funciona isso na prática na prática funciona é uma relação extremamente próxima então o que é que acontece é sua pergunta muito boa porque o caminho que nós seguimos é a partir de algum achado de suspeita certo que por exemplo de arbovirose já que a gente está falando disso que ele força tipo nós vamos encontrar o médico do pronto-entendimento e levamos o exame e muitas vezes ele solicita na hora ou ele pede para incluir algum resultado isso é muito comum na nossa prática então essa essa tabelinha vamos dizer assim para nós é comum eles vão atrás de a gente deu isso por exemplo algum caso de outra doença que se sobrepõe muito aqui muitos casos de meningites ele vai atrás deu neutrofilia que cursa a meningite bacteriana que cursa com neutrofilia desvê esquerda ele vai atrás de a gente e diz que o paciente tem por exemplo uma neuropatia e a gente diz não nesse caso aqui tanto o líquor quanto o sangue periférico não apresentam esse achado ou apresentam mas no líquor não então a gente faz essa conexão toda hora seja leishmaniose seja HIV seja o que a gente trabalha meningites arboviroses e assim vai essa conexão é toda hora e ele muda de conduta toda hora com o nosso exame é eu fico pensando nisso porque é um é um rol imenso de possibilidades né cara é um quer dizer você você vive numa região em que absolutamente brotam doenças tropicais de todos os lados aí exato e o Brasil ele tem um péssimo costume cara de não cuidar da natureza né que a gente tem água suja a gente tem um mato sujo as pessoas sujas né e você acha e você acha que isso tem algum algum impacto negativo dá pra gente dizer que o homem é o grande culpado desse desequilíbrio ou não provavelmente Caio provavelmente nós somos os grandes vilões da história quando nós acreditamos que os vilões são os animais como no caso do Calazar que o vetor e o hospedeiro é um cachorro contaminado e nós que não cuidamos desses cachorros ou não tratamos ou mesmo da dengue nós somos os vilões totalmente e o que a gente tá fazendo engraçado com as nossas pessoas e com os nossos pacientes até com a experiência que a gente tem com HIV e TB que os casos estão aumentando de uma forma absurda aqui nós não cuidamos dessas pessoas a gente vive uma realidade muito dura então aqui são pacientes que tem várias alterações hematológicas por exemplo com os pacientes HIV que eles sobrepõem aqui pra gente e simplesmente quando a gente vai verificar é morador de rua é paciente abandonado esses são o nosso público são pessoas que não tem identidade RG você vai ver hemogramas horripilantes um leucócito de 100 a gente pega leucócito de 50 sabe só pro pessoal começar com plaqueta de mil de 5 mil e isso quando a gente vai bater lá na UTI pra levar o exame a gente sabe que ela tá sangrando certo o médico conversa com a gente pergunta várias ocasiões Arthur esse paciente aí é pra receber transfusão a hemoglobina tá de quanto? de 6 de 5 exatamente nessas doenças que a gente tá citando pra vocês hoje são as doenças negligenciadas no HIV muitas vezes na meningite e nesses pacientes pobres na extorsalose e aí a gente pode falar sobre isso o ressurgimento das doenças sexualmente transmissíveis também por consequência desse do efeito dá pra gente chamar de efeito Viagra aí porque genericamente se chama todos os medicamentos pra disfunção elétrica de Viagra né então aquilo que se chamava de terceira idade esses dias eu fiz uma brincadeira num curso que eu tava ministrando eu falei que eles chamavam de melhor idade e eu não entendia porquê agora eu entendo porquê eles fazem uma festa né cara os velhinhos tão aprontando valendo rapaz e dá-lhe e dá-lhe sífilis gonorréia HIV e os micro-organismos fazendo outra festa junto né mas você sabe que aqui a gente agora também no ângulo da hermatologia nas escritas os pacientes que a gente vem atendendo e fazendo exames na nossa área fazer exames fazer análises frequentemente são pacientes jovens nós tínhamos vários casos de sífilis diariamente sífilis sem alteração hematológica mas com titulação alta já os pacientes HIV olha dá pena de como os pacientes fazem outra coisa importante atente quando fizer um exame de hemograma pra uma linfopenia absoluta o pessoal negligencia linfócito absoluto neutrófilo absoluto esses pacientes que tem neutrófilos abaixo de 500 vão fazer infecções oportunistas pra procurar granulação tóxica vai procurar algum achado que faça com que o médico investigue algo destaque esses valores as células aí a gente tem que procurar alterações tóxico-degenerativas tem que fazer um papo sobre isso e alertar para todos nossos colegas existe uma linha de pensamento um pouco mais conservadora dentro da nossa profissão que é aquela linha de pensamento que mantém o analista clínico como um profissional passivo ao processo do diagnóstico e da saúde como um todo nos transforma em meros fazedores de exames e as consequências dos nossos resultados a gente nem tem contato com essas consequências sejam elas positivas ou negativas eu já sou de uma linha de pensamento que pensa completamente diferente disso eu concordo plenamente com o que você está dizendo nós temos que ser parte ativa do processo nós temos que ter voz ativa no processo inclusive nessa relação direta do médico com o laboratório em que há uma necessidade nítida em alguns casos fundamentalmente em doenças infecciosas talvez muito mais do que muitas outras áreas de uma relação direta do médico com o paciente até porque se não o laboratório vai comer bola aqui o médico vai comer bola ali e quem sai prejudicado é o doente então nada como uma boa relação entre o laboratório e os médicos que fazem parte daquela comunidade onde esse laboratório atua para que possa se fazer um serviço de excelência o que você acha disso? Concorda? Claro eu tenho uma não eu estou totalmente a favor de um laboratório ativo vou te dar um exemplo aqui da nossa vivência nesse hospital já que é um hospital de doenças infecciosas recentemente foi admitido nós colhemos uma amostra o paciente estava na enfermaria a gente tem contato com o Instituto de Medicina e tudo mais mas esse não foi nenhum ponto mais importante era um paciente com a eritrodermia e suspeita de infecção está lá vem para o nosso hospital suspeita de infecção vem o exame para a gente infecção beleza quando a gente vai investigar a fundo faz uma coloração romanox com ímpsa o que é que eu vejo? célula de César Rica um linfoma cutâneo de células T lá dentro com isso eu entro em contato com o corpo clínico com os médicos os colegas meus também viram essas células e a gente faz com que esse paciente seja visto como paciente oncológico aí começa por aí análise do sangue periférico em doenças infecciosas parasitárias e tropicais ela é importante inclusive para descartar outras recentemente é o caso uma criança foi admitida com infecção e aí vem para a gente o hemograma o paciente tinha 130 mil leucócitos e essa infecção novamente eu volto a te dizer era para uma neutropenia era uma leucemia aguda foi transferida a colega escreve imediatamente presença de células imaturas com características blásticas sugiro avaliação da hematologia que envia na hora para o centro o hemocentro e a gente só vai me dar 5 vendo doenças fecurosas vendo granulações tóxicas de verdade quando não dá tempo perguntando ao colega perguntando ao médico tem que ser ativo não pode fugir da responsabilidade no laboratório clínico não essa é a minha opinião deixa eu te fazer uma pergunta de ordem bem prática bem simplicista mas de extrema importância já conversei com o Fleury que é meu grande amigo Marcos Fleury que é um grande hematologista meu outro grande amigo Paulo Merizio meu irmão Paulo Merizio que é um outro baita hematologista agora falando com você eu vou fazer a mesma pergunta que eu faço para eles qual é a diferença entre um laboratório que usa método de coloração adequado como Mike Greenwald como Leishman em relação ao laboratório que usa panótico rápido nessa questão das doenças tropicais ótima pergunta nessa questão da pesquisa de um parasita sanguíneo como é que funciona isso na prática Luiz fala aí pra gente olha excelente pergunta e posso te responder com firmeza que o uso do corante panótico rápido ele não é uma economia ele é um erro é um erro por que nós vamos deixar de reconhecer células imaturas células jovens de características plásticas vamos deixar de reconhecer parasitas sanguíneos pegamos um caso agora recentemente de um paciente que veio do combo suspeita estava lá com a suspeita leptospirose quando eu peguei a lâmina canela malária era malária caramba eu ia entrar agora nessa nessa questão então na verdade a gente pode considerar que salvo raríssimas exceções num plantão sei lá em que momento que o panote poderia ser um bom aliado mas não dá nem num momento desse é uma perda de tempo quer dizer você por 2, 3 minutos corando com o método sei lá 10 minutos e o outro rápido são 10 minutos que você teria uma lâmina com uma qualidade muito superior então são 10 minutos importantes não dá pra dizer que você ganha 10 minutos usando o panótico na verdade você perde qualidade não dá pra dizer a gente perde a gente perde 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 tempo o paciente é diagnosticado tardiamente ele fica rodando com o diagnóstico o médico não consegue fazer esse diagnóstico certo depois outra pessoa vai liberar esse resultado e vai voltar pro analista clínico como ele sendo ruim não vai fazer exame no seu laboratório simplesmente por uma economia aí de 40 reais a 50 reais que a diferença tem um corante pra outro posso te dizer pontualmente que você falou Leishman Ginza e Wright são os corantes de escolha pra qualquer hospital rotina até dá pra fazer várias lâminas pra e sem isso não dá pra trabalhar não é eu tô perguntando isso pra você porque como como eu tive com essas duas outras feras aliás o professor Paulo Meirinho te mandou um grande abraço hoje ele hoje não teria como participar aqui da nossa do nosso papo de jaleco porque todas as terças-feiras ele tem um compromisso pessoal que é inadiável mas te mandou um grande abraço desejou sucesso ao papo de jaleco de hoje e não tem como não ser o tema é fantástico né eu vou inclusive fazer algumas perguntas agora que podem parecer perguntas bobas pra alguns porque trabalham com isso na rotina até pra você pode parecer ser uma uma pergunta infantil até mas pra muitos como nós aqui do sul e sudeste é mas por exemplo as doenças clássicas tropicais tipo tripanosomias esquistossomose é que mais deixa eu lembrar filariose é filariose recentemente doenças parasitárias na verdade né como é que tá isso Luiz isso ainda existe existe muito existe pouco faz parte mesmo da rotina dos laboratórios daí como é que é como é que tá o Brasil na questão da dessas parasitose vou começar vou começar pela mais rara que é que você comentou é nesses dias é apareceu um paciente sinceramente que a médica cravou lá filariose certo uma clássica elefantíase raríssima ainda essa é mais rara aqui no hospital e essa foi mais a médica eu não tive acesso a água dispensa a gente não faz aqui faz nos lacens essa é mais rara agora eu vou te falar de uma mais comum subnotificada que é a cristossomose na forma hepatisplênica eu consegui tive a oportunidade de estudar 500 pacientes no doutorado aqui em Pernambuco certo e essa doença é extremamente comum que gera comorbidade mortalidade pra gente gera plaquetopenia o paciente convive com plaquetopenia e risco de sangramento por varíze desôfago isso não acabou isso não acabou isso sobrepõe ao álcool isso sobrepõe a doença hepática por cirrose por vírus C certo faz leopopenia é um paciente que faz um hiperisplenismo então destrói muito leoposto plaqueta certo e faz um esplenomegalia doença crônica que não saiu nós continuamos com os nossos problemas seríssimos das doenças tropicais aqui principalmente texosomose alestimaniose algumas dessas elas continuam algumas vezes aparece a doença de chagas muito comum a doença de chagas também outra muito comum já ia chegar nela muito comum por incrível que pareça não desapareceu gera uma cardiopatia comum e os pacientes frequentemente aqui fazem enzimas cardíacas e vão colocar muito capaz Luizão aqueles casos de chagas relacionados açaí relacionados a caldo de cana ainda existe isso ou as autoridades sanitárias conseguiram controlar esse tipo de problema essa foi uma boa pergunta do ponto de vista de controle da transmissão da doença de chagas por esse tipo de alimento realmente as autoridades sanitárias elas caem muito em cima em uma condição midiática e resolveram essa transmissão e esses casos são bem esporádicos o que nós temos são os casos clássicos de pessoas clássicos mosquito mesmo né é é o barbeiro com o barbeiro é uma casa de taipa moradia de interior e pessoas até na cidade um pouco menos ela desapareceu mas a gente ainda tem interior e aparece bastante certo e vale a pena assim aí volto a dizer que vale a pena trabalhar com os hemoparasitas a gente tem uma gama de hemoparasitas que não acabaram não pelo contrário e ainda continua por exemplo ainda aparece você tem conhecimento se ainda se as pessoas ainda chegam àqueles estágios de barriga d'água no caso já mais avançado sim clássico da doença mesmo com a introdução de uma droga antiga né que é o Brasil no caso da extossomose mansônica na forma padisplênica os pacientes descompensam com frequência com frequência aí vão realmente fazer uso de proponolol vão fazer placotopenias horríveis alguns raramente fazem trombose leupopênicos e vão conviver com isso e o diagnóstico concentrou em ponto na forma intestinal pelo parastológico de festas é importantíssimo tem que ver tem que ter essa curácia e tem a parte toda a parte porque se os 10% que transformam para formar hepatoisplênica são pacientes crônicos com fibrosa hepática e vão conviver com isso e com doença hepática já vindo com as alterações das enzimas hepáticas até interessante você ter tocado nisso quer dizer essas alterações que ocorrem no campo bioquímico do paciente já não no campo somente da hematologia mas já nas determinações bioquímicas existe algo também existe alguma coisa que pode chamar atenção do analista clínico quando ele está lá na rotina está lá no plantão daqui a pouco eu vou inventar uma situação hipotética aqui deu uma transaminase aqui aumentada com os outros marcadores normais isso aqui é sugestivo de tal coisa algum alarme algum marcador bioquímico que possa ser também um importante aliado do analista clínico nessa hora ou não? ou ele entra naquele rol de alterações nós temos nós temos um rol de alterações agora a gente vai entrar em outro leque aqui nós recentemente tivemos vários enchentes tiveram vários casos de leptospirose certo e aí o que acontece esses pacientes dializaram bastante tiveram vários com creatinina de 2.5 4 5 6 ureia o nefrologista ele simplesmente começa a morar no laboratório esse é um ponto interessante a função renal e a anemia do paciente renal também não fica se enganando o pessoal fica se aterrorizando com a doença renal você tem que casar o hemograma a anemia com a ureia creatinina com a bioquímica se você casar isso você resolve várias soluções começa a ver que o paciente é renal a gente faz muito isso aqui outra condição que você falou muito bem são as doenças hepáticas vindo de condições tropicais tudo tem que ser investigado isso já é novamente uma conexão com o médico de transaminases principalmente essas doenças crônicas elas alteram menos transaminases mas alteram mais doenças marcadoras canaliculares gama GT porção de alcalina e quando descompensa raramente a albumina a gente pega muito paciente com a albumina baixa a albumina baixa também mas os pacientes descompensados cirróticos na cristal somose ou álcool a gente já pega muito cirrose aqui na doença tropicais eu fico imaginando porque bastante aqui a gente tem falado muito sabe Luiz sobre você falou agora há pouco e eu até quero voltar a esse pequeno tema que é tão importante para para que a gente possa entender o que que é a infectologia e qual é o verdadeiro problema de um paciente acometido de uma infecção que é a questão imunológica você falou ali por exemplo do paciente com 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 linfócitos absolutos abaixo de 500 né por exemplo com a desculpa com o neutrófilo abaixo de 500 que pode ter doença oportunista nós sabemos daquela relação né aquela relação de CD4 CD8 que não pode cair porque isso é complicado porque te reduz a sobrevida do paciente violentamente e a gente também acompanha eu como bacteriologista há 25 anos acompanho uma série de casos graves de infecções bacterianas que sempre sempre acabam complicadas em pacientes com a situação imunológica digamos assim fora do normal abaixo da expectativa né paciente já de idade avançada um paciente que sofreu procedimento cirúrgico que tem longo tempo de internação que está estressado de estar tanto tempo no hospital que está com a sua situação emocional complicada quer dizer todos os fatores que envolvem uma uma má reação imunológica do organismo né quanto essa questão da eu ia encaixar agora na na questão das doenças tropicais e na questão da desse diagnóstico que a gente estava comentando agora de outros exames que podem estar alterados também você você poderia com a tua experiência com a tua grande experiência em hematologia nessa parte principalmente doenças tropicais você poderia nos dizer se há também no caso das doenças tropicais uma relação entre você falou no alcoolismo eu ia falar no diabético e outras doenças crônicas há uma possibilidade há uma tendência maior se observa isso em pacientes renais alcoolistas usuário de droga portadores de doenças crônicas que são imunodepressivas como a diabetes você observa que é mais comum ou isso não acontece no caso das doenças tropicais com a introdução desse tamanho pareceu um atlas um livro não é tranquilo fala aí as doenças tropicais que acometem a medula óssea como por exemplo a própria principalmente o calazar quando ela se manifesta que é a leishmaniose visceral ela vai gerar citopenias periféricas e vão deixar o paciente em um estado imunológico muito baixo mesmo estado imunológico de quadro infeccioso o grande ponto é que esse tipo de doença tropical ele responde muito bem a uma série de antiparasitários vulcantina e até antifúrgicos anfutericinas então a gente tem pelo menos nesse rol que a gente tem de hospital especializado os pacientes respondem bem certo já entrando aí na questão do diagnóstico e da questão do HIV e das condições infecciosas que você falou vale a pena ressaltar isso recentemente eu tenho visto pacientes retomando a doença parou de tomar o coquetel parou de tomar terapia antirretroviral e fazendo quadros assombrosos de infopenias eu vou te dizer CD4 de 11 de 11 o paciente vai a óbito começa você que é um amigo que vai trocar um pouco aqui que é um microbiologista especialista eles começam a ter infecções absurdas o paciente se destrói ele para de tomar vai entrando a deterioração imunológica e o que a gente vê é todo tipo de explosão hematológica a gente vê o hipasmoso a gente tem o hiposotípico misturado com granulações tóxicas com granulações imaturos no meio de uma de uma de uma de uma de citopenia você vai dizer o que é isso como é que ela tem leucopenia e tem desvia esquerda tem granulação tóxica e tem plasmóxicos o que é isso está fluococos em pacientes com HIV em pacientes imunossuprimidos aí vem com criptococos é aí começam os pepinos grandes né em relação aos pepinos grandes você falou um os imunossuprimidos pneumocisto e carinha né que são pneumocisto e carinha ainda agora por incrível pareça tem um caso agora interessantíssimo de doença imunossuprimida que a suspeita era pneumocisto e carinha quando a colega da gente viu e depois eu também vi a lâmina era histoplasma capsulato olha só olha que coisa o exame de sangue periférico encontrou essas inclusões neutrofílicas compatíveis com histoplasma capsulato impressionante foi o exame de sangue periférico que mudou a vida os pacientes foram óbitos por causa dos graves mas o diagnóstico foi feito esse comentário ele fecha ele fecha com uma pergunta do nosso do nosso querido Helder mas antes eu quero dar um boa noite para os que eu não tinha dado ainda quero dar um boa noite aqui para o Diego para o Fernando Gimenez de novo então aqui eu tenho que dar um boa noite aqui para o Michael para a Simone Bezerra para a Elizabeth para a Esther tem alguém aqui que se denomina of everything eu não sei quem é e o Helder está perguntando exatamente isso para você aqui na minha região ainda encontro muita LTA raramente casos autoctones autoctones sei lá o que é isso aqui autoctones de malária são os termos e essa área não é minha mesmo então eu viajo eu queria que o Luiz falasse um pouco sobre os casos de histoplasma encontrados em medula óssea olha aí que perguntasso tá a pergunta é boa mesmo o histoplasma capsulato ele é um parasita que ele normalmente faz inclusão dentro de neutrófilo e progenitor neutrofílico normalmente a gente vai encontrar muita célula periférica também mas que está na medula óssea e eles tendem a também gerar essas citopenias pacientes vão a óbito com sepsi por histoplasma capsulato a sepsifúngica certo então o exame de sangue periférico é tão importante às vezes como o próprio exame de medula óssea não sei se eu consegui chegar no ponto que o Helder queria mas a pesquisa de histoplasma capsulato no sangue periférico é muito importante muitas vezes a gente não tem tempo um colega aí em algum momento disse olha isso você não tem certeza de afirmar que a histoplasma assim a gente também não tem tempo porque pra fazer você que sabe um meio de cultura semear esperar o histoplasma aquecer não dá tempo o paciente morre então esse é um ponto para o Rio de Janeiro me deu vários conselhos você não pode dizer que a histoplasma não estou dizendo que a histoplasma estou tentando salvar a vida do paciente eu, minha amiga e todos nós eu vou te falar hoje uma colega mandou pra gente uma série de fotos de uma lâmina de grã de escarro dizendo que ela estava preocupada porque o médico veja que importante é eu quero aqui aqui saudar mais uma vez o Helder pela iniciativa dele de ter criado o grupo ACB que obviamente é extremamente importante no caso essa minha essa história que eu vou contar não vem do ACB vem de um grupo de alunos meus de curso grupo fechado mas poderia ter sido no grupo do porte do grupo ACB pra ver a importância do WhatsApp hoje no nosso dia a dia a colega foi lá tirou fotos da lâmina e me mandou professor o médico está insistindo aqui olha olha que interessante Luiz o raciocínio dela ela disse assim pra mim o grande escarro ele não serve só pra avaliar a qualidade da amostra porque o médico está me pedindo resultado com urgência e tal falei calma olhando pra essa tua lâmina aqui você pode analisar várias coisas veja bem primeiro com a quantidade de polimorfo nuclear que você tem na lâmina com a quantidade de muco que tem na lâmina e com a baixa quantidade de célula epitelial você já avaliou a tua amostra isso é escarro ponto agora a quantidade de polimorfo e a quantidade de cocos gram-positivos aos pares que tem nessa amostra pode ser um diagnóstico presuntivo de pneumonia pneumocóstica entre em contato agora com o médico relata pra ele e fala pra ele doutor a cultura é soberana mas é bom deixar esse cara em observação porque pode ser uma pneumonia pneumocóstica quer dizer a importância do gram e é isso que você estava falando a importância às vezes de um exame simples e básico que você está dizendo pro médico cara é o seguinte parece estoplasma se é estoplasma ou não nós vamos descobrir dois, três, quatro dias depois agora se você não disser nada e o cara foi embora pra casa você perdeu doente e amanhã esse cara está morrendo em casa porque passou pela mão de todo mundo e ninguém resolveu não é verdade isso cara? Exato outra coisa que a gente tem uma experiência boa aqui exatamente como você está dizendo é com a conexão entre o o gram e o hemograma o médico pega lá o hemograma tem desvia esquerda Arthur está batendo tem deutrofilia está batendo agora eu quero saber se tem pneumocóstica e aí vai mudar a conduta você sabe disso muda completamente a conduta se é pneumococco se é neisser exatamente como você está falando se é grano positivo ou grano negativo você coloca lá grano positivo o cara trata na hora Caio várias vezes eu estive lá pra entregar o hemograma a médica já começou o tratamento pá com a clínica isso também acontece mas é e muitas vezes ela vai lá Arthur me diz o resultado aí do hemograma do grano ela quer alguma coisa pra começar ela precisa o médico precisa de um resultado parcial da parte bacteriológica porque se não fica tudo muito subjetivo fica muito empírico quanto menos empírico for o tratamento menor a chance do erro e menor a necessidade do uso de um arsenal muito grande isso é fundamental e a gente volta a discussão lá naquele ponto que nós estávamos comentando no começo que é a questão de onde vem o pedido de exame há uma suspeita clínica então se o médico está pedindo um grande escarro é porque ele já está tudo fechando com pneumonia e ele quer ver se há algum indício no escarro de quem é o agente etiológico pô é coco grano positivo aos pares encapsulado no escarro cheio de polimorfo nuclear gente isso aí é pneumococo ponto PT Saudações vai tratar e acabou mas é óbvio que ele vai aguardar cultura para fechar o diagnóstico etiológico tudo isso a gente sabe disso ninguém acha que o médico vai achar que o laboratório adivinha mas a gente precisa fazer parte ativa do processo o Eduardo Fenilli está dizendo para a gente aqui o seguinte o estoplasma capsulatum pode levar até 60 dias para desenvolver crescimento em medicultura quer dizer aí vai ficar o cara 60 dias sem tratamento porque não tem certeza que é estoplasma eu já sou 60 dias o paciente vai óbito o estoplasma na corrente sanguínea Caio o paciente vai óbito não é nós temos 4 casos esse ano esse ano todos os pacientes morreram e não foi em 60 dias foi menos de 20 menos de 20 dias imagina isso ele vai óbito não é uma uma assície psicótica extremamente agressiva e todos foram confirmar tiveram suspeitas através de inclusões neutrofílicas todos os 4 casos de colegas analistas clínicos não sou eu estou falando dos meus colegas também que são muito bons lá do hospital do Instituto Tropicais e é isso aí como a gente estava falando o laboratório ativamente participando do processo o resultado parcial você terminou de fazer o grande quer ver um caso olha que coisa mais importante de ser dita e enfatizada se você está num plantão chega uma análise de líquor para você você faz um grã e enxerga um diplococco grã negativo cara você salvou o paciente ah mas eu tinha 30 células só ah eu tenho 200 leucócitos isso aí não pode ser bacteriano cara você tem meningite início fase aguda você tem parcialmente tratada tem uma série de fatores que podem atrapalhar agora olhou na lâmina viu o diplococco o cara liga imediatamente para o médico e libera o resultado porque ele entra com o tratamento correto na mesma hora e salva o doente cara isso aí é sensacional né é lindo isso não é cara exato exato é dessa área que a gente está falando exatamente é lindo é nossa profissão extremamente ativa gente salvando vidas através de de um tubo de ensaio né e para a gente a gente poderia passar a noite toda conversando aqui entrando nas citopenias associadas ao HIV certo nas plactopenias imunes no teste de cumbis e outras áreas que não fosse não fosse tropical até nas leucemias como é que funciona como é que funciona o hemograma o hemograma como é que ele se comporta classicamente na malária não enxergando ainda você não viu nada de plasmódio existe alguma coisa que antecede você porque claro a gente sabe que a microscopia ela depende de uma quantidade de inóculo né enquanto você não tem uma quantidade X de parasita ali você não vai enxergar a partir de um certo número é que ela passa a ser visível pela sensibilidade do teste mas de qualquer forma além da presença do plasmódio ali dos elementos intracelulares tem mais alguma coisa que chama a atenção do analista clínico nessa na malária não sim sim a malária não precocemente mas quando se vê ou quando se se tem parasita na corrente sanguínea a gente tem uma anemia amolítica assim assustadora o paciente vai fazer sim esferócitos sabe vai fazer policromasia vai começar muitas vezes a fazer alguns outros achados esquizócitos e a gente teve dois casos interessantíssimos aqui né que foi feito de ponta de dedo diagnóstico no teste rápido e o paciente teve diagnóstico o primeiro foi um falcíparo paciente brasileiro que estava trabalhando no Congo chegou aqui com suspeita de outra doença tropical quando a gente fez o teste rápido e quando eu vi a lâmina certo eu vi o analário diagnóstico diagnóstico na hora certo antes até do teste rápido o segundo foi um outro paciente que também veio do norte do Brasil e quando a gente viu a lâmina com esferócito com inclusão eritrocitária até às vezes com outros achados hematológicos de morfologia que só é visto bem claro na citologia não é visto por aparelho inclusão eritrocitária não é vista por nenhum aparelho do mundo nem o melhor nem selavíde nem nada disso certo nenhum desses aparelhos essa colocação essa colocação do professor Luiz valeu o papo de Alec isso é uma dica de quem conhece bancada isso não é dica que está no livro que está no manual Sadol não está em lugar nenhum você pode procurar no Google que você não vai achar isso isso é macete de bancada eu até vou pedi-lo isso para você repetir isso aí com bastante calma bastante enfatiza isso para a gente que é a questão dessa inclusão que o aparelho não lê não tem flag em máquina nenhuma do mundo ou seja é olho humano no microscópio ponto final diz aí de novo sobre muito importante essa colocação eu tenho uma frase uma frase clássica de um professor que foi na verdade de um colega meu de oportunidade de trabalhar com o professor Renato Failas opa ele disse que o analista clínico o mestre Renato Failas consegue ver exatamente o aparelho não vê então o analista clínico é ele tem que ver exatamente o que o aparelho não vê então se o aparelho seu é o seu 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 rubi ou seja um pentra 120 ótimo ele vai dar vários flags mas ele não vai te dar flag de inclusão eritrocitária por exemplo como a gente vê bastante de pacientes com básicos comprometidos com hepática de corpusco de Jolie com coloração melhor vai te dar não vai ver inclusão não vai ver muitas vezes policromasia esferose não vai ver hemácias em alvo ou hemácias em alvo hemácias em foice não vai ver granulações tóxicas tem que deixar bem claro que o médico pede isso eu quero saber se tem desvio à esquerda qual é quanto deu e se tem granulação tóxica já voltou o exame meu mesmo que eu não coloquei granulação tóxica o médico eu acho que cadê a granulação tóxica um hospital de emergência aqui de grande porte então a gente tem que atentar talvez no segundo momento um papo de jaleco para todas as alterações onde o aparelho não vê e a gente tem que ver senão a gente é meramente um técnico eu já quero te fazer em público um convite aqui quero te fazer em público um convite e tenho certeza que vai ser que vai ser aclamado aí pela massa que acompanha o papo de jaleco quero te convidar em nome da imersão para a gente fazer um curso de hemogramas em doenças tropicais o que você acha? um web curso imersão sobre as alterações do hemograma nas doenças tropicais eu acho que seria um curso muito legal e você com a tua bagagem seria o cara certo para essa temática topa o desafio ou não? travou com certeza aceito e só gostaria de fazer uma questão aqui já ao vivo que seria o hemograma nas doenças tropicais e infecciosas para a gente abrir um pouquinho o leque para falar um pouco de granulação tóxica de vácuo histoplasmático do linfócito atípico e aí sim falar de algumas doenças tropicais específicas sim aceite a gente já pode marcar a data num momento melhor numa internet melhor garanta você um sinal melhor nós vamos trazer você nós vamos trazer você a Floripa para você gravar o gravar o curso nos nossos estúdios aqui da imersão que em 2018 estarão a pleno vapor vai estar tudo funcionando aqui já está tudo sendo testado isso aí bom vamos aqui de novo no chat quero ver o que o pessoal está comentando aqui a Ana Santos está dizendo aqui obrigada por compartilhar todas as suas experiências professor é um conhecimento muito enriquecedor o Humberto Medeiros está dizendo Caio como sempre digo inclusive ao amigo Luiz Arthur trabalhamos com biologia e não com matemática isso é óbvio eu adoro dizer isso aí nós não trabalhamos no campo das exatas não esperem sempre a mesma coisa não esperem sempre a mesma resposta mas não adianta tem gente que acha que dá pra eu por exemplo eu queria agradecer o comentário mas pode falar estou te ouvindo agradecer ao comentário de todos os nossos colegas são grandes os números de potenciais aqui o Humberto Medeiros é um grande analista clínico trabalha comigo e a gente trabalha nessa linha também todos nós em sincronia que nós não trabalhamos com matemática muitas vezes nossos exames dão diferente porque tem comportamento biológico não venha querer que o exame dê isso inclusive para o médico que ele vai dar isso eu garanto o nosso exame de laboratório como o médico garante a clínica dele nós treinamos muito bem mordadas o grande momento do laboratório na relação com o médico é quando você para de escutar a frase que o exame não está compatível com a clínica é quando você passa a escutar opa preciso pensar em outra alternativa então baseado no teu resultado de exame eu acho que a frase que toda analista clínico gostaria de ouvir seria essa frase e quando a gente chega num determinado padrão de qualidade no trabalho né Luiz é o que a gente mais escuta cara putz o que pode ser então o que você acha o que você acha isso também é outra é outra pergunta que a gente adora ouvir dentro do laboratório fazer a gente valorizar o trabalho do analista clínico é óbvio que nas doenças eu vou valorizar o trabalho do analista clínico agora com esse contrário é vou valorizar você valorizar Humberto Helder pra mim um cara genial mas vou valorizar num ponto segunda-feira eu trabalho com o médico infectologista Cláudio um cara fantástico doutor Cláudio ele chega com exame de líquor colhido por ele muito bem colhido certo e com um pacientinha pelagra olha que coisa interessante olha pelagra pelagra olha isso é uma oportunidade raríssima secundária é o etnismo tá certo um paciente com poloneuropatia regidez de núcleo e tal e a gente primeiro só recebe o líquor quando recebe o líquor límpido certo eu fiz o líquor junto com o B a gente faz tudo faz tinta nanquim faz tudo 0,5 0,1 eu posso 0,0 em massa o que a gente faz muito aqui nós mesmos analistas levamos o resultado pro médico e ele me apresenta o paciente Arthur eu não sei o que fazer sabe o que eu vou fazer com esse paciente vou pedir uma tomografia olha como ele mudou a conduta vou pedir uma tomografia pra ele e vou transferir ele pro hospital geral mudou a conduta e aí a gente aperta a mão dele e tá tudo certo então todo mundo competente vai fazer diagnóstico o diagnóstico não é nem só nosso nem só do médico mas é de gente que trabalha ativamente e bem essa é a minha colocação aqui hoje à noite espetacular espetacular senhoras e senhores terça-feira dia 28 de novembro 2017 21 horas 19 minutos esse é o papo de jaleco a respeito do hemograma nas infecções fundamentalmente hoje falamos de doenças tropicais mas já está feito o convite aqui pro professor Luiz voltar pra falarmos também do hemograma nas doenças infecciosas não somente doenças de origem parasitárias que são específicas das regiões tropicais do Brasil da região tropical do país mas sim também da rotina do laboratório clínico no que se refere ao hemograma nas doenças infecciosas eu já quero aqui agradecer imensamente a sua presença meu querido amigo Luiz muito obrigado pelo teu aceite por estar conosco aqui no no papo de jaleco e queria deixar pra você pra suas considerações finais falar pra gente o seguinte eu faço essa pergunta pra todos os nossos convidados e queria que você respondesse essa pergunta pra gente tenta imaginar a possibilidade de você ter uma máquina do tempo hoje ok suponhamos que alguém aí da universidade federal federal de Alagoas te chame pra te mostrar uma máquina do tempo e você tem a oportunidade de encontrar de bater um papo de 5 10 minutos com o Luiz que está recém formado acabando de sair da faculdade ainda meio perdidão não sabe bem o que quer da vida como profissional a possibilidade já baseado em toda a tua experiência desses anos todos do doutorado do pós-doutorado experiência acadêmica experiência em bancada e você pudesse dar um conselho pro pequeno Luiz lá pro aprendiz Luiz ainda lá atrás que conselho poderia ser esse Luiz que frase você diria pra você mesmo que iria te ajudar muito claro com certeza eu diria a mesma coisa que eu pensei no passado seja curioso seja ativo na análise clínicas e queira aprender tenha humildade para aprender sem humildade não dá até hoje eu vou fazer agora 20 anos que entro na faculdade e continue pensando da mesma forma seja humilde tenha confiança no seu resultado e queira aprender seja curioso mesmo análises clínicas é um campo de investigação a gente está toda hora investigando e descobrindo coisas muitas vezes a gente não tem um feedback de acompanhar outras vezes temos mas temos que ser curiosos tem amigos nossos que vão atrás livros cursos online esse campo de geleco uma estratégia e um evento fenomenal então nós hoje temos ferramentas eu não tinha não tinha e-mail não tinha eu mal tinha e-mail não tinha oculto não tinha festivo não tinha imagem fazia tudo sozinho mas eu tinha um companheiro que as pessoas desistiram dele eram os livros atlas que eu olhava todos inclusive no sebo eu ia no sebo e comprava todos eu continuo com essa você pode olhar atrás de mim tem uma prateleira gigantesca cheia de livro aqui aqui é a minha sala de estudo a transmissão do papo de aleco é da sala de estudo do Caio Salvino não é nada a minha vida íntima mesmo pessoal está aqui aberta para as pessoas eu acho que isso traz proximidade e faz com que nós pareçamos cada vez mais realmente próximos da essência desse programa que é um bate-papo entre amigos a respeito daquilo que a gente mais gosta de fazer que é análises clínicas na verdade por isso esse é o papo de aleco não podia ser diferente um ambiente melhor que esse só a bancada do laboratório mas é impossível muito obrigado é impossível é impossível muito obrigado eu só tenho a agradecer eu tenho que agradecer um grande abraço a Luana está dizendo aqui parabéns doutor Luiz Arthur pelos excelentes esclarecimentos e diz também assim volte sempre que quiser a João Pessoa Caio com certeza Luana espero voltar muitas vezes não só a João Pessoa mas a todas essas maravilhosas cidades do Nordeste que eu adoro gosto muito e a minha esposa particularmente é fascinada pelo Nordeste porque é quente e a água é morna aqui no Sul a água é fria então a gente demora muito tempo a gente usa muito pouco tempo do ano o oceano aqui pra pra gente se divertir pra brincar pra mergulhar pra nadar porque a água aqui é muito gelada então são 3 ou 4 meses por ano de diversão na água o resto é pra surfista e pinguim mas é isso pessoal 21 horas e 24 minutos estamos aguardando alguma pergunta que eventualmente algum colega tenha pra fazer aqui pro professor Luiz o Diogo Leite diz eu sou pós-doutorado em medicina infantil que beleza o laboratório Provida Laboratório dizendo boa noite o Diogo Leite manda um abraço aqui que é o mesmo que é o o colega aqui da área de pediatria então não havendo nenhuma pergunta no ar não havendo nenhuma pergunta no ar às 21 horas 25 minutos está chegando ao fim mais um papo de jaleco detalhe pessoal quero deixar pra vocês aqui a seguinte notícia é o penúltimo foi o penúltimo papo de jaleco de 2018 nós teremos aí Luiz eu quero que você escute com bastante carinho isso assim como todos que estão ouvindo aqui nesse momento 22 22 pessoas ainda permanecem online aqui e eu queria deixar essa mensagem nós teremos um 2018 de muitas mudanças tecnológicas no papo de jaleco a princípio a gente tem talvez as pessoas não tenham notado ainda mas a cada papo de jaleco nós temos ajustado o tempo a conversa ser mais direta sem tanto sem tanto a gente gosta muito de falar então às vezes fala quando bate papo paralelo conversa sobre outros assuntos misturados mas o papo de jaleco ele precisa Luiz levar informação aos quatro cantos desse imenso país que é o nosso e muitos colegas nossos tem mandado e-mail tem mandado mensagem no whatsapp deixado mensagens no nosso no nosso perfil no facebook do imersão agradecendo a imersão por estar proporcionando a essas pessoas educação continuada todas as sextas-feiras mesmo que seja um tema único rápido curto mas são informações muito importantes para esse colega que está lá num canto lá no fundão do Brasil e muitas vezes tem dificuldade em ir para o congresso em frequentar um curso em chegar até uma informação de ponta e até a pessoas a profissionais do teu nível que estão aí na vanguarda mesmo da profissão então o papo de jaleco tem tido essa importância nós sabemos disso e por isso nós estamos anunciando desde já que haverá papo de jaleco em 2018 sim já tem gente aí falando que foi só esse ano não 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 que ótimo ok e a notícia que eu tenho para dar para vocês é que a semana que vem na terça-feira na próxima terça-feira dia 5 de dezembro teremos o nosso último papo de jaleco 2018 com uma convidada muito especial uma convidada difícil de agendar com uma agenda muito complicada quando eu falar o nome dela todo mundo vai entender porque nós temos como convidada no nosso último papo de jaleco 2018 a doutora Flávia Rossi que é chefe do laboratório de microbiologia clínica do hospital do laboratório central do hospital das clínicas de São Paulo da faculdade de medicina da USP é a representante do Brasil no CLSI na sociedade americana de microbiologia ela é representante do Brasil em tanta coisa que a gente já nem sabe dizer mais são vários comitês internacionais de combate à resistência bacteriana ela foi a minha chefe no STOI e Melio Ribas somos amigos pelo menos desde 1997 ou seja se vão aí 20 anos de amizade de parceria a Flávia é uma querida amiga aceitou prontamente o nosso convite e estará conosco na próxima terça-feira dia 5 de dezembro para fecharmos com chave de ouro ou de platina talvez o nosso papo de jaleco que foi um sucesso extraordinário graças ao Luiz graças a todos os outros convidados que vieram de forma amiga gratuita gratuita com o simples motivo de acreditar na causa que é levar conhecimento a quem não tem acesso facilitado a ele e também a quem tem acesso de forma democrática e como deve ser o conhecimento variando trazendo pessoas novas novos talentos como é o caso do Luiz do Luiz Arthur que é um que é um novo talento do setor de análises clínicas tem tudo para arrebentar e se tornar um dos maiores nomes do nosso setor não tenho dúvida nenhuma disso pelo nível de conhecimento e a vontade que tem o amor para essa profissão tá ok? pessoal 5 de dezembro Flávia Rossi no Papo de Jaleco e eu já estou me despedindo muito obrigado pela presença de todos muito obrigado mesmo obrigado meu amigo Luiz obrigado a todos que estão aqui no nosso chat obrigado aos que estão assistindo esse programa no formato gravado nos vemos na próxima terça no Papo de Jaleco que é o seu talk show das análises clínicas consagrado em 2018 nós vamos arrebentar juntos não tenho dúvida nenhuma um grande abraço a todos Papo de Jaleco veio para ficar beijo no coração um abraço e uma excelente semana para todo mundo tchau fiquem com Deus tchau 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 tchau